Fala galera, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, que é o canal do colecionador Raiz, o melhor canal de figurinhas do Brasil E agora eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês abrindo 10 pacotinhos aqui de figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2023 Das Mulher, galera, vai ser disputado na Austrália e Nova Zelândia, hein, vambora, vambora Olha, olha, vambora, vambora, vamos abrir esses 10 pacotinhos aqui pra vocês, vamos ver o que sai de bom aqui Então vamos lá, vamos ver o que sai de bom nesses pacotinhos e agora eu vou descobrir se essas figurinhas são da hora mesmo Galera, já saiu uma dinamarquesa, que bonitinha, top, uma dinamarquesa, aqui galera, mais uma dinamarquesa, é bem gatinha Aqui ó, os punheteiros de plantão, aqui uma colombiana, aqui uma jogadora colombiana Beleza, isso aqui é o código, galera, código ao código, show, aqui tem mais uma jogadora aqui Uma sul-coreana, uma K-pop, aqui uma jogadora K-pop e uma jogadora da Austrália Então top galera, já saiu algumas figurinhas aqui Vamos ver o que vai ter mais aqui Aqui ó, acho que já tem uma brilhante Aqui galera, já tem uma jogadora aqui, franchesa, aqui uma franchesinha Top Aqui Uma jogadora aqui da Noruega, uma loira norueguesa Aqui É... Uma jogadora da Austrália Aqui da Austrália Eu não sei se isso aqui é a famosa Aqui galera, mais um código aqui Top Aqui galera, uma figurinha brilhante daquela parte do meio do álbum aqui Da... 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 Da Sueste Daora, uma figurinha especial Os fanboys piram a lixa-lima, galera da Suíça Aqui os punheteiros de plantão ficam doidos Mas tem uns aí que não gostam não Aqui a lixa-lima, galera da Suíça Aqui Top de linha Top de linha Show Galera, vamos pro próximo pacotinho aqui Vou deixar ela até aqui, que essa aqui Vai... Essa aqui é especial Essa é especial Vamos continuando Nossa senhora, que trabuco Que galera Uma jogadora aqui do Marrocos Só tá textura Mentira, gente Ela é bonitinha, viu? Tá sacanagem Vamos lá, galera Que essa aqui é a Geise do Brasil Uma jogadora do Brasil Conseguimos já uma jogadora brasileira Show E uma jogadora inglesa Aqui O código Ó o código Ó o código Ó galera A qualidade das figurinhas Tá bem ruim, viu? Não curti muito não Vou jogar uma real aqui pra vocês Quem tá falando que essa figurinha tão bonita aí Tá... Tá zoado Tá... Essas figurinhas tão bem porqueira Essas brilhantes até que tão bonitas Mas o normal tá porqueira, viu? Ó Que galera Ó Uma... Uma brilhante Ó das Filipinas Ó Eu já consegui um escudo Deixar o escudo aqui, ó E mais uma jogadora aqui da Alemanha Como eu não conheço muito futebol feminino Algumas aí eu vou... Sem querer É boa jogadora Eu vou passar sem querer E vocês me perdoam, viu? Porque... Sei tudo Não Aqui eu já... Uma jogadora argentina Uma hermana Aqui uma hermana Show Top Aqui Mais uma figurinha brilhante Uma inglesa Que deixar especial aqui, ó Aqui Show Aqui Uma jogadora espanhola Aqui o código Beleza? Aqui temos aqui Olha a colombiana bonitinha, rapaz É que top, mano E aqui uma jogadora da Costa Rica Temos mais alguns pacotinhos aqui Pra serem abertos Aqui uma jogadora canadense Top Aqui Uma jogadora norte-americana Tá bonita na foto Uma portuguesa Mais um código Aqui Aqui uma jogadora canadense Bonita E uma jogadora aqui da Jamaica Vamos lá Fazer um pacotinho aqui Top Aqui, galera Jogadora da Costa Rica Que legal Aqui mais uma jogadora da Costa Rica Uma da Suíça Que é um código pra galera Ó o código aqui Aqui Uma jogadora argentina Bonita Bonita pra caramba essa jogadora, hein E mais uma jogadora argentina aqui Top Bom Aqui Que bom Aqui o escudo da Dinamarca Ó, mais um escudo aqui, galera O escudo da Dinamarca Mais um escudo Aqui uma Ó, opa Olha essa Suíça bonitinha também Show Uma jogadora da Costa Rica Aqui um código pra galera Aqui Mais uma aqui Uma jogadora japonesa Bonitinha essa japonesa E uma jogadora sueca Vamos lá Vamos lá Deixa eu tirar um escudo aqui Aqui Mais um aqui Essa jogadora do Panabá Bonitinha ela Que top Essas jogadoras aqui da China Mais uma chinesa Aqui Aqui Mais um código pra galera Aqui uma jogadora da Zambia Zambia Não sei Aqui E uma jogadora italiana Aqui Tô abrindo aqui 10 pacotinhos aqui pra vocês Onde o que sai Aqui galera Saiu a Tamires do Brasil Mais uma Aqui a Tamires Aqui vamos lá Mais uma jogadora italiana Aqui Aqui uma da Dinamarca Aqui galera Mais um código pra galera aí Gosto de código Mais uma dinamarquesa E uma jogadora da China Show Aqui E o último pacotinho aqui pra vocês Vamos ver o que vai sair Vamos lá Aqui Jogadora chinesa Aqui pra vocês Aqui Uma jogadora do Panamá Bonitinha também Aqui um escudo da Espanha Aqui um escudo da Espanha Top 10 segurinhas Saiu 3 escudos Aqui galera Mais um código aí pra galera Código Aqui Jogadora da Nigéria E mais um escudo aqui da França Então vamos lá galera Olha Nesses 10 pacotinhos aqui galera Saíram aqui 1 2 3 4 escudos Saíram Duas segurinhas dessa aqui Que vão no meio do álbum Aqui galera Dessas jogadoras aqui Uma inglesa e uma sueca Top Saíram duas jogadoras do Brasil A Geise E a Tamires Aqui Vocês podem ver E óbvio Ela Ela né galera Alisha Lima Aqui Nossa mano Nossa Essa é top Essa é top Essa aqui eu vou guardar Essa mulher aqui é top Então é isso aí galera Abri 10 pacotinhos E foi isso aí Que saiu aí pra vocês Beleza galera Então aqui é o canal Figurinhas e coleções Brasil Que é o canal Do colecionador Raiz O melhor canal de figurinhas Do Brasil E quem sabe Do mundo Aquele abraço forte Fiquem com Deus